Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui para relembrar com vocês, uma lista de novelas da Rede Bandeirantes das décadas de 80, 92 mil, se vocês gostaram do tema, peço que deixem o like e a inscrição que ajuda muito, e agora, bora para o vídeo, pé de vento, a deusa vencida, cavalo amarelo, um homem muito especial, o meu pé de laranja Lima, Dulcinea vai à guerra, Rosa Baiana, Os Imigrantes, Os Adolescentes, Ninho da Serpente, Os Imigrantes, Terceira Geração, A Filha do Silêncio, Renúncia, Campeão, Sabor de Mel, Braço de Ferro, Maçã do Amor, A Idade da Loba, O Campeão, Perdidos de Amor, Serras Azuis, Meu Pé de Laranja Lima, Floribela, Floribela 2, Paixões Proibidas, Dense Dense Dense, e para finalizar, Água na Boca. Bom, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.